Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vocês pediram muito esse smartphone e tá aqui na mão pra vocês, não com aquela exclusividade toda que vocês estão acostumados. Esse aqui já passou lá pelo Kleine do canal K-Tec, eu dei essa moral pra ele, eu falei vai Kleine, vai, apresenta um primeiro aí. Eu dei esse mole e deixei pra ele, mas não vai ser sempre não, não acostuma hein Kleine. Bora lá então galera, smartphone top pra vocês aqui, eu vou apresentar hoje, fazer alguns testes aqui de fotos e vídeos. A rifa dele já tá rolando desde que o Kleine apresentou no canal K-Tec, então você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. E por enquanto não tem o link pra indicar pra vocês poderem comprar, importar esse smartphone, tá? Eu sei que esse smartphone é uma coisa assim fora do comum em termos de fotografia, o nível de fotos que você tem em configurações nesse aparelho é algo profissional. Pelo que eu pude ver das imagens aí, não abri aqui ainda a caixa, ele traz recursos de câmeras DSLR, como essas que eu tô utilizando pra gravar aqui pra vocês. É um smartphone mais profissional, digamos assim, uma tela linda, enfim, eu vou passar todas as configurações pra vocês no decorrer do vídeo aqui, beleza? Participe do sorteio gratuito que eu tô fazendo com o Kleine de 5 unidades da Mi Band 5 lá pelo Instagram dele, o link vai tá aqui na descrição do vídeo. Grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, todas as redes sociais, você vai encontrar tudo aqui embaixo na descrição, beleza? Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilha bastante que isso ajuda muito. Bora lá então pra esse unboxing, tô doido pra abrir e conhecer esse smartphone que promete muito. Sony Xperia 1 Mark II, partiu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá na mão aqui galera, o Sony Xperia 1 Mark II, essa capinha vagabunda aqui, vamos deixá-la de lado e vamos conferir a beleza do aparelho. Cara, olha que aparelho lindo, uma pegada diferente, é um aparelho esticadão, ele é comprido, né? Ele é alto, ele não é largo, ele é alto, é uma tela proporção 21x9, é uma tela que tem a câmera aqui frontal e ela tem uma barra preta, ela não tem notch e tal, e aqui embaixo também tem uma barra preta. A construção dele é toda em metal frame, proteção Gorilla Glass 6 na frente e atrás, vamos verificar aqui essa traseira, o aparelho é lindo, cara, lindo. Esse branco aqui realmente chama muita atenção, branco diferenciado, todo em vidro, acabamento premium, aqui a gente vê a logo da Sony, aqui embaixo o Xperia, desenhadinho aqui, ó, diferente pra vocês. E aqui as quatro câmeras com flash, mais o sensor e a conexão NFC, ele tem um símbolozinho aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó, do NFC, bem no centro aqui do aparelho, ó, NFC. Aqui, galera, dessas quatro câmeras traseiras, três delas são de 12 megapixels, uma wide, uma telephoto e uma ultra-wide. E a quarta câmera pra fazer o recorte, o fundo desfocado, é uma câmera de 0.3 megapixels, é a câmera TOF 3D. E aqui na frontal a gente tem uma câmera de 8 megapixels na selfie, ok? Nessa lateral a gente tem uma gavetinha híbrida, dois nano SIM cards, ou então um nano SIM mais expansão de memória, um cartão de memória, aqui mais nada. Aqui embaixo a gente tem o microfone, a conexão USB tipo C, carregamento e transferência de dados. Aqui um botão dedicado pra câmera, pra você tirar fotos. Aqui o botão power junto com o leitor biométrico e aqui volume mais e menos. Aqui em cima, microfone e redutor de ruídos e entrada P2, 3,5mm pra fone de ouvido. O aparelho realmente tem uma pegada excelente, não é pesado. Uma bateria de 4.000 mAh, 18 watts, carregamento turbo e 11 watts de carregamento wireless. Snapdragon 865, uma GPU da Adreno 650. E essa tela, galera, é uma tela de 6.5 polegadas 4K OLED, resolução de 643 ppi. Galera, vocês não tem noção do que é a resolução dessa tela, a qualidade dessa tela. E esse smartphone também tem 8GB de memória RAM com 256GB de armazenamento. Roda em todas as redes, 4G, 4.5G e 5G também. Banda 3, banda 7, banda 28. Vai rodar de boa em qualquer lugar do Brasil. Certificação IP68 também, esse smartphone tem. E som estéreo. Vocês podem ver aqui pela tela, aqui na parte superior, o speaker pra chamadas. É também saída de som, o alto-falante. E aqui embaixo, o speaker fica aqui, entre a carcaça e a tela. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Tá aqui, ó. Ele não tem a saída aqui embaixo, ok? A saída é aqui. Então você tem som estéreo saindo os dois pela frente do aparelho. Isso é muito top. Bom, chega de falar. Vamos ligar aqui o aparelho pra gente conferir essa belezinha em ação. Olha aí que a logo da Sony, linda. Versão global, todos os idiomas, tá? Português Brasil. Galera, temos aqui em mão já tudo configurado o Sony 1 Mark II. Cara, que aparelho lindo. É um smartphone realmente diferenciado, voltado aí pros profissionais que utilizam muita multimídia, muito vídeo, muitas fotos. Pra quem entende de fotos, pra quem manja disso, esse aqui é o aparelho. É um aparelho realmente diferenciado. Cara, a palavra é essa, é diferenciado. Ele não traz uma película frontal, não traz também uma capinha, ok? Você vai ter que comprar uma, caso você queira comprar o aparelho, vai ter que comprar isso à parte. Ele não tem também desbloqueio facial. O desbloqueio dele é apenas por digital, nessa lateral aqui, sensor, junto com o botão power, tá? Quando você pressiona, ele demora um pouquinho. Não é dos mais rápidos, tá? Mesmo sendo aí 865, acredito que ele faça um reconhecimento mais detalhado da sua digital pra não dar nenhum tipo de erro aí pra vocês. Agora, essa resolução de tela, cara, é um, assim, é um capítulo à parte. Eu vou tentar aproximar o máximo aqui pra vocês, sem perder o foco, vocês poderem ver o brilho dessa tela aqui, os pixels dela. Deixa eu dar um zoom aqui na lente, que eu acho que fica melhor assim, pera aí. Dá um zoom, e aí aqui eu tento aproximar um pouco. Olha isso, cara. Consegue ver algum pixelzinho nessa tela? Olha que espetáculo, cara. Olha que tela linda. Olha o acabamento, olha os detalhes dessa tela. Realmente um show, cara, um show. O aparelho tá lindo, cara, lindo. Que máquina. Bom, galera, aqui agora eu já fiz alguns testes, né? Eu vou mostrar pra vocês o teste de Antutu que eu realizei. Antes disso, vocês estão vendo aqui que ele não traz nenhum aplicativo externo, né? Além dos aplicativos Google, ele traz só esses dois aplicativos aqui de câmeras. O modo Cinema e o modo Foto Pro. Que são aplicativos realmente pra quem manja, pra quem entende, pra quem sabe o que fazer quando o assunto é edição de fotos e vídeos, tá? Eu não vou nem me atrever a abrir isso, porque realmente eu vou só mostrar pra vocês aqui. Mas é algo muito complexo aqui, tá? É muito difícil de você operar isso tudo aqui. Você tem controle de balanço de branco, ISO, velocidade, enfim, FPS. Cara, é muito detalhe. Realmente você tem uma câmera profissional aqui em mãos. Aqui no modo Foto também, mesma coisa. Você configura tudo manualmente aqui, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o teste de Antutu que eu realizei aqui no aparelho. Snapdragon 865, GPU da Adreno 650 e tá aí. 550 mil pontos, ok? Vai rodar tudo o que vocês quiserem e mais um pouco, incluindo aqui o nosso querido PUBG. Vocês já vão poder ver aqui em detalhes a performance dele. Aqui a gente tem, galera, o modo otimizador de jogos, pra você poder controlar aqui as atividades durante os jogos. Gravar tela, captura de tela. Modo jogo equilibrado, opções de otimização. Você tem tudo aqui nesse menuzinho flutuante na lateral da tela, beleza? Aqui, vamos lá, galera, configurações, gráficas, HDR, ultra, não aceita, HDR, ultra, extremo, realista. E vamos ativar aqui também, show. Perfeito. Aí, agora o aviãozinho, vamos lá fazer o nosso teste aqui, fluidez máxima, né, extrema. Não tem nem o que falar. Vai ter problema nenhum, cara, aqui, olha isso. Olha isso. Que top, hein, cara? Que top. Não vai ter lag nenhum, cara. Lisinho, lisinho, lisinho. Perfeito. Muito show, muito show. Agora, aqui, rápido pra vocês, ó. Nada, cara, nada, nada, nada. Show de bola. Não é à toa que ele é um dispositivo, realmente, pra quem curte mídias, né, digitais. Ele já vem aqui instalado, ó, com o Netflix e a Prime Video da Amazon. Isso já é nativo, quer dizer. É pra quem curte esse tipo de consumo de mídias, né? Vamos testar aqui agora o áudio dele, pra vocês poderem ter uma ideia também. Lembrando que ele tem som estéreo, tá? Sai aqui embaixo e sai em cima também. Ativar aqui. Giro automático de tela. E aqui também no menu tem uma opção, ó, que você pode ativar e desativar o áudio doble Atmos, dinâmico. Quando eu desativo aqui, ó, ele fica mais leve, realmente. O áudio agora tá bem mais intenso, bem mais encorpado, tá? Essa tela 4K OLED é a coisa mais linda de se ver, cara. O som dele sai aqui. Não sei se vocês conseguem ver a janelinha aqui de saída de áudio aqui nessa pontinha, ó. Aqui embaixo e aqui em cima. Fechei. Ó, aqui, tá? Som estéreo. Um som alto de qualidade. Você percebe o som realmente bem encorpado, bem intenso, bem consistente, cara. Muito top a saída de som de áudio desse smartphone. Galera, aqui esse vídeo rodando em 8K. Pra vocês poderem ver a qualidade aqui na tela, tá vendo? Na verdade, ele roda no máximo aqui a 4K. Mas esse vídeo foi filmado em 8K. Mas mesmo assim, pra vocês poderem ter uma ideia da qualidade dessa tela. Olha isso. De pertinho pra vocês aqui. Aqui, com foco agora. Olha essa tela, cara. Olha que espetáculo de imagem, cara. Que resolução. Que qualidade incrível. Muito show. Aqui ele tem uma opção também, tipo um gatilho. É nas duas bordas, tá? Em qualquer uma das bordas você pode ativar isso. Você dá dois toquezinhos assim, ó. Ele abre uma janela flutuante aqui. Que é um atalho, na verdade. Com alguns aplicativos que você pode configurar aqui. Sensor lateral, ok? E aqui do outro lado, mesma coisa. Você clica nessa quina entre a borda e a tela. Ele já ativa isso. Muito show. Você tem o modo de uma mão pra ativar justamente porque o aparelho é muito esticado, muito comprido. Então, quando você tá digitando com uma mão só. Tá aqui, ó. Tá vendo? E agora você clica aqui, ele muda de lado. Passa pra cá. E aqui você pode ajustar menos ou mais também, maior ou menor, a tela. Então, você pode só ficar com a tela aqui com uma mão. Aqui você consegue ter acesso a tudo. Se tivesse que clicar com essa mão, sem usar a mão esquerda, lá em cima da tela, eu tenho que baixar o telefone todo pra poder clicar. Pra poder ficar segurando ele aqui firme e acessando tudo. Realmente, esse modo uma mão ajuda bastante. Tocou fora, qualquer lugar, ele volta aqui ao normal. E vamos agora aqui ao grande momento. O aplicativo de câmeras não é um aplicativo complexo, tá? O nativo dele em si é um aplicativo fácil de você utilizar. A interface do Android puro mesmo. Não tem problema nenhum, dificuldade nenhuma aqui. Você configura tudo. E aqui na opção de vídeo, a gente vai acessar aqui as configurações. Formato do vídeo, 4K, ok. E aí aqui a 60 FPS. Aqui a gente tem o modo também. Você clica aqui e ele acessa o Foto Pro, a câmera lenta, inteligência artificial, o Google Lens, efeitos criativos, foto panorâmica e edição de selfies. Assim, ele é um pouco mais elaborado do que o que a gente está acostumado, né? Mas enfim, galera, vamos lá que eu vou passar algumas fotos e vídeos pra vocês agora aqui. Tchau. Tchau. E aí, galera? Tchau, galera, filmando aqui agora com a câmera traseira do Sony 1 Mark II. Testando o foco dele aqui. Beleza, legal. Vamos dar a caminhada aqui de praxe também. Segurando só com a mão direita, tá? Caminhando aqui mais rápido um pouco. Muito bom. Estabilização dele. Show. Tudo ok. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Vamos ver aqui também. O HDM. Sol direto. Vamos aqui pra baixo agora. Muito bom. Beleza. Vamos passar pra frontal agora aqui. Agora aqui, galera, caminhando com a câmera frontal aqui do Sony 1 Mark II. Vamos pegar aqui o sol lá em cima. Cadê? Vamos achar o sol. Achei, tá ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo melhor aqui. Pra gente pegar o sol ali de cima, direto. Agora foi. O HDR dele legal, ó. Faz balanço de branco muito bom. E a estabilização também, pra mim. Parecendo aqui, muito boa. Deixa eu tentar pegar de novo o sol ali. Tá lá. Cadê o sol? Tá aí. Maravilha, maravilha. Show. Tá lá. Bom, pessoal. Eu sou suspeito pra falar pra vocês. Cara, eu gostei muito, muito desse aparelho. A pegada dele é excelente. Uma ótima ergonomia na mão, tá? Uma pegada muito boa. Não é um aparelho pesado. Tela dele é surreal. A qualidade, a resolução da tela, as cores da tela são incríveis. Muito top. As câmeras, então, nem se fala, cara. Ele tem câmeras incríveis. E o melhor das câmeras é você poder configurar e ajustar tudo manualmente. Não curti muito o sensor de digitais aqui na lateral. Tem aparelhos aí com o Snapdragon 765, que tem sensor na lateral, que desbloqueiam bem mais rápido do que esse aqui, tá? E ele não tem desbloqueio facial também. Mas, galera, é um aparelho muito top. O acabamento dele premium, como sempre, a Sony manda muito bem nisso. Som estéreo, certificação IP68, carregamento wireless, conexão NFC e as câmeras com lentes aqui causais. Ó, meu inglês, como é que tá maravilhoso. Enfim, cara, o aparelho é top demais. Vale muito a pena. Pena não poder ter nenhum tipo de link pra poder disponibilizar pra vocês. Mas, assim que tiver, eu vou estar atualizando lá pelos grupos de cupons, beleza? Foi isso, então, galera. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. 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 O que é isso?